MÚSICA 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 É, o sol tá tão causticando aqui Que até o Gandula tá atrás de mim Que é isso, cara Tá escondido aqui O negócio tá quente demais Com aquele piscinês aqui Pra ver se ameniza a situação Do... Que a coisa realmente complica Assim, ele Trabalha a jogada, Netinho Trabalha o que... Pegou ali o jogador Gilberto novamente Ah, o Netinho Pianglou, levou Ali em cima do Vavo Voltou novamente Procurando o Pilek Tá vendo o Pilek Vai na linha de fundo Tenta passar pelo primeiro Em cima do Tota Virou pra cá Vai levantar a cama Tinha esquerda Puxou aí no segundo Levantou, passou a todo mundo Chega, Nuna Meteu de cabeça Ao lado direito do goleiro marciano Novamente está dando o Grêmio, Missou Desce o assinal pelo setor direito Zero a zero Procurando o goleiro marciano O assalto em nome da série A ligação Ui, se os caras não estão esquecendo Vai buscar a ligação Que eu tenho quatro Pular o envio E a seleção do povo Trabalha lá Viu a sinal pelo setor direito Vai mandar a bala da linha Pro gol Atirou Chega Chega Lando Pegando Escapulina E pegou de novo Com a boa descida do O assinal dessa vez Lá vem o O Grêmio Pelo setor direito O jogador Trabalha a jogada Aqui Dá uma cobertazinha Cobra aqui por favor Cobra aqui por favor Senão o negócio Realmente complica Valeu O nosso Vai por Dante Número 1 Que pega as bolas Também aqui com a seleção Do povo Trabalha assim Pelo setor direito Escapulina Trabalha jogado Entregando Aldeinha Escapulina Jogada Ficou com toda Tenta passar Para o Fez a proteção O árbitro em cima O que é tudo O que é isso O que é tudo 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 O que é poeira É isso Velho Ah O Dini está lá No meio da poeira Cara Zero a zero Pra você Diga Obrigado a informação Tem uma falta perigosa O arsenal tem uma falta perigosa Tem uma falta perigosa Lá vem o Toieca Falta perigo Falta perigosa O árbitro não levantou a mão É direto dali 1, 2, 3 Na barreira Lá vem Toieca Levantou Pro gol Passou Com todo mundo E chega lá no cortando Replica ali Ficando novamente Com toda Dentro da escapulinha Jogada virou para o jogador Zé Buriti Levantou na área Chega matando do peito Chega o zagueirão Matando do peito Hugo Replica novamente Ela subiu Desceu Ficou ali com o jogador De perto Dentro da escapulinha Jogada sai tranquilamente Entrega netinho Pelo centro direito Trabalho Levantou Procura do barro Chega Rebrinca ali Pro nova Menina Procura do zé Procura do zé Procura do zé Defendível Em cima do quarto Zagueiro O jogador Jeraíldo mudou para fora É arremeto Oh Escampeio É o trezeira Deixa o pau Tem que ser vindo no chão São Já vem cobrado pelo netinho Na lateral direita Ele botou lá na grande área Chega Jeraíldo Replica de cabeça Novamente Procurou netinho Escapulinha Chega Cortando agora Fidelio Subiu Desceu O árbitro disse Que não foi nada Agora sim Escapulinha Jogada Pro lançamento Do Pueca Procurando o centroavante Juninho Arremesso manual No setor direito Do campo de jogo Dezesseis horas Quinze horas Melhor dizendo Quinze e trinta e um É hora de você Confira e tem de placar Aqui na cidade De O campo de janta Onze Eu falei Onze Minutos Desse primeiro tempo Zero a zero O Grêmio É a decisão Do campeonato Cardal Bense A salvação dele Trabalha pelo Escapulinha Jogada Levou na linha de fundo Velocidade Bateu Racheiro A salvação do o selenor da organização Júnior Saldo sorteu deu uma 4 brindes para a galera na varia jogada chegou o goleiro Marciano porta novamente escanteio dessa vez é aquele sol é um local estigante realmente muito levantou na área chega cortando de cabeça o quarto zagueiro Geraildo porta novamente e lá vem o Grêmio sacudindo a área pecando ali vai botar 0 a 0 ciclo moto tudo em peças para a sua moto organização total venga joga 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 também olha seus companheiros virou bom lançamento procurando o Júnior no setor direito ela saiu com bola e tudo aqui ó aqui ó aqui ó tem 3 logo alô Evaldo Lúcio agora nós estamos na terra meu filho terra de nossa senhora da gente aqui ó essa ai acabou tem 3 essa ai mais de um ciclo na mão aqui ó aqui ó 0 a 0 pra você indústria então com boboca com bolachas pipoca salgados tudo mais pra você eu falei indústria São João para o mundo 10 horas 35 minutos é hora de você conferir teve placar aqui no estádio José Henrique Danda ah meu filho eu pedi pra você aquele sinal eletrônico haha 15 minutos eu falei 15 minutos desse primeiro tempo 0 Grêmio 0 também Arsenal esse é o Gonçoto plantão dos plantões lá vem o Grêmio levantou na área chega Fidelis capuliu ali em cima do quarto do Pirec melhor dizendo ficou com o goleiro Marciano bota a bola em reposição novamente procurando centravante chega ali em cima do Assis ele escapuliu em cima do quarto zagueiro o jogador Hugo ficou ali com o Lano sai pelo setor direito trabalha a jogada tá bem bola na vinda entrega ali o quarto zagueiro jogador trabalha a jogada na defensiva virou novamente procurando o Neto viga você tá fraco seu babaca fica caindo as pernas aí que é falta ainda lá vem o Gramo com o Juninho pelo setor direito entregou ao Sãozinho virou a jogada chega por trás de todo mundo de outro ia pegar a cara a cara com o Lano 0 a 0 0 a 0 trabalha a jogada pelo setor direito do campo de jogo lá vem Marinho trabalha agora sim lá vem assinar vai levantar na área passou pelo setor direito com o Juninho no Escapulinho fez a proteção escanteio Azogui Fidelio tudo em Carles pra você Toieca vai levantar na área desce o assinal lá vem bola lá vem sufoco procurando assim levantou ela bem racheirinho passou subiu chega Lano que que é isso Elio novamente Juninho pelo setor direito bateu em cima da defensiva lá vem escanteio de novo número 8 jogador Tota que vai levantar na área lá vem sufoco graças a Deus apareceu uma nuvem passageira aqui lá vem Tota lá vem o assinal vai levantar na área passou por todo mundo chega de cabeça escanteio de novo Elio é o pessoal filmando tudo aqui tudo filmado esse óculos vem diretamente da Turquia meu filho diretamente com o nosso bigobal lá vem Tota vem no setor direito do campo de jogo vai levantar na área passou por todo mundo chega de cabeça passou ali pelo Juninho também passou pelo Fidel Escapuliu ficou na lateral esquerda e arremessa o Manuel com a C 0 a 0 Massal trabalhando pro Esporte Carnalbense a Maria Lusiana tudo em artigo para presente pra você trabalha a jogada sai pelo centro direito com o jogador ранne ele vem single ele escapou lá jogada papel da linha do jogo esperou ao jogador 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 que marca muito bem, ele está pegando uma jogada ficou com o Zé Buritinho Chico botou para frente, não fez brincadeira ficou com o goleirão Marciano saiu da área, pegou novamente, botou o árbitro já tinha paralisado ou não? 1, 2, 3 bora Marciano, bota a bola em reposição procurando o ataque, procurando assim, chegou o quarto o jogueiro de outro, botou, ficou com o Hugo trabalha a jogada, Pirec do segundo campo voltou, procura ali o número 15 o jogador Júnior virou procurando o barbo, escapuliu em cima ganhou ali do Zé Buritinho para levantar a área bateu, racheirinha o goleiro Marciano o centroavão de Nuno ficou o pé da vida ô Tota ô Tota vocês aceitam dois bandeirais que eles são pelo Grêmio como é que vocês vão ganhar o jogo? de parelhas para todo o Nordeste organização estende o Bruggeiros amanhã, 13 horas tem um toque de bola na sua edição especial trabalha a jogada pelo seu dois queiro lá vem bota a bola chegou o passageiro o portão ficou com a sentida passar veio se travando de Florânia virou o botão de cabeça ela subiu em cima do quarto zagueiro chega novamente pegou de primeira reta em cima do jogador Juninho na dividida Tonheca perdeu lá vem contra-ataque escasunho deu de piso pra vindo procurando o mundo em cima do quarto zagueiro o jogador ali gera isso vem a palhação paralisou a volta desde 15 horas 15 horas 14 horas é a decisão do campeonato carnal futebol eu falei 20 minutos pra você 20 minutos pra você grêmio zero acertou tá sozinho trota tá sozinho um pouquinho o que é o que é que é que é a terra chega conosco chegando conosco cerame caraújo organização peidão tudo em penas e cereais para você acertou o assinal ponto eca trabalha a jogada pro gol tenta passar pelo primeiro chega de pigo chegou de Udo cortou Virou de cabeça, procurando ali o jogador Pepeto Ficou com o goleiro, plano 0x0 Pra você, Liga Carnal Bense de Esportes Grande presidente José Ribamadiga É isso, trabalha a jogada pelo setor direito com o Barbo Lá vem o Grêmio, tenta a jogada procurando o centroavante ali O Pireg, levou na linha de fundo, já tinha saído Obrigado a informação com o nosso Missão Cardinal E todas as noites pra você, aquele pega por Das 20 até as 20, o Prestaio Todas as noites pra você, aquele pega Cheio de amor Tenta a jogada, o Tota procurando o Juninho pelo setor direito Procurando o Sandrinho também, arremesso manual Ali pelo setor esquerdo do campo de jogo Com o Assis, lateral esquerdo O capitão da equipe, volta procurando o Diogo Trabalha a jogada, escapuliu, deu contra-ataque Virou ali em cima do centroavante Trabalha o Juninho, tenta passar pelo primeiro Levou na linha de fundo, virou a jogada em cima do Assis Chega o quarto zagueiro, cortou Ficou ali com o jogador Júnior Tenta a jogada com o Diogo, tá jogando barbaridade Sai do primeiro, sai do segundo Voltou ali, o quarto zagueiro Cheio de habilidade 0-0, lá vem o Grêmio pelo centro direito Trabalha Gilberto, bateu dali Chega Marciano E se confundiu, cara Bateu firme, bicho E lá vem bola pelo centro direito Com o Netinho, lá vem o Grêmio Vai levantar na área, lá vence o fogo Lá vem o Grêmio, escanteio 0-0, 24 minutos Levantou, pega no segundo pau Chega Firec de cabeça Subiu Marciano, sem nenhum perigo 0-0, trabalha pelo centro direito do campo de jogo O árbitro já tinha batizado ali perto do Francisco Celestino 0-0, sai o arco O Grêmio pelo centro esquerdo do campo de jogo Trabalha jogado em cima do Pirec Volou, tenta passar pelo primeiro Chega ali o jogador Pepeto Viu a jogada, virou Olha a fronte, Tueca Não, a distância, procurando o Juninho Foi da linha de fundo Ali, com o número outro do jogador O jogador sanguinho Voltou, procurando o Juninho Tenta a jogada, sai saindo Sai jogando ali pelo centro esquerdo O Juninho, da cobertura Virou, procurando o Pirec Tenta passar pelo primeiro Em cima ali do zagueiro Do lateral direito O jogador Marinho Tenta a jogada Tenta a passar pelo primeiro Virou, entregou o sanguinho Passa pelo primeiro Tenta a passar pelo segundo Chega ali na cobertura Chegou o Deinha Cortando, vira a jogada Pelo lateral direito Chegando o Netinho Tenta a escapulinha Jogada, procurando o Nuno Mata no peito Com o barbo De cabeça Dá um drible Espetacular Chegou o quarto zagueiro Briga de campeão O grano Geraí O Tupé ali Fez a falta não Deu de bico Procurando pra frente Em cima do Assis Escapulinha Jogada, arrebessa Manual Zero a zero Zero a zero Pra você, família Hora 45 minutos Confere tempo E pra cá Aqui No estádio José Henrique Tenta 26, eu falei 26 minutos 26 minutos Pra você Zero O grano Zero Também Foi não Foi não, Gilmar 0 a 0 27 minutos Agora Tenta Seu direito Tá aberto Demais Escritor em Acari E Carnaúba Dos tantas Também Gerail Tem que botar a bola Em reposição Ele sacoda O setor direito Do campo de jogo Na intermediária Pelo setor esquerdo Do campo de jogo Chegou o Assis Fez a proteção Da bola Saiu com ela E tudo É revesso maior Já batido Pelo Grêmio Trabalha a 6 É o capitão da equipe Aqui Tô 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 Número 15 Trabalha a jogada Olha essas companhia do Galego Voltou novamente Procurando de outro Trabalha a jogada de Trivela Ele levantou Procurando a lateral direita É do campo Vai do Bernalde Vai do Bernalde Primeiro em cima Do jogador Assim Fez a proteção Saiu em cima do Vavo Trabalhou Voltou Novamente Escapuliu o Vavo Pelo setor direito Lá vai o Garantinho Vai levantar na área Escapuliu a jogada Procurando o Númeras Passou direto Ficou com o Deinho Foi na linha de fundo Trabalha o Grêmio Lá vence o Foco Voltou novamente Vai bater de novo De chance Assiste O Grêmio Voltou Foi na linha de fundo Escapuliu Tenta passar pelo primeiro Em cima ali Do jogador Número 7 Jogador Juninho O árbitro paralisou Ele levantou Dois lances Segundo o Getúlio O Moura levantou Na área Chega Geraldo Replica de cabeça Cortou Ficou com o Juninho Ficou com o passo daquele Jogador Hugo Tenta jogada Bateu na defensiva Em cima do Tueca Virou novamente Agora sim Assim Ficou com o Geraildo Na quarta zaga Tenta Escapuliu Perdeu a jogada Chega Geraildo Novamente Voltou pra fora É arreveço Manual Para o Grêmio Lá vem assim Vai levantar na área Tenta passar pelo primeiro Virou Tenta Escapuliu Passou pelo segundo Assim no peito Na raça O árbitro Paralizado O Aziz Assupilou O jogador Ali Fazer não Mizzou Arreveço Dois O Grêmio tem que correr mais um pouquinho Porque o empate dá o resultado positivo E eu vou assinar Mais um pouco por enquanto Pegando aí na descida do estádio E também chegando junto da rapaziada Chega o Zé Buriti, replica de cabeça Ele ficou ali com o netinho Bola e reposição novamente Procurando o jogador Vavo tenta passar pelo primeiro espelho do Zé Buriti Vavo está por ele, passou para o Zé Buriti Passa novamente pelo quarto zagueiro Chega toda na cobertura Ficou com o Pirek Chega Zé Buriti O dobratório Mais esse sorteio Levantou na área Chega bateando Cortando o picô Com o Tonheca Bateu de longa distância 0 a 0 O Grêmio a sinal Vamos lá Plantão dos plantões Rapidamente Vamos lá Vamos lá Informação precisa Alô João Santos Alô João Santos Seu filho Depois do tempo Quero ver você falando Levanta na área Ela vem netinho Procurando o jogador Nuna Passou por todo mundo Ficou com o Marciano O Nuna corre Com o Marciano também Chega o Marciano Necessitar uma duta É falta A bola está batendo Chegou empurrando o Nuna É falta desse jeito O Marciano reclamando E não tem do que reclamar Não é isso Missou 0 a 0 Tem um ali o Assis Está levantado na área 1-2 na barreira A falta é perigosa É o mini escanteu Ficou ali com o jogador Deinho Vai levantar Chega cortando de cabeça O jogador Tota Foi bem cobrado Chegou o volante Tota Cortou Ficou com o Assis Arremesso manual Procurando o jogador Deinho Novamente assim Levou na linha de fundo Fiz a falta Ficou ali com o Marinho Deu inimigo para a frente Com o Santos Tenta passar pelo primeiro Virou novamente Tenta passar pelo segundo No pessoal Está ali pertinho Do segundo no campo Arbem Precisa A guardinha para o ali A falta A favor dos gritos Boa tarde Meu carinho Achei o elétrico Tudo em material O elétrico Para o seu carro Representante Dentro dos Sky Para toda a região Organização Júnior E na primeira jogada Lá vem o Rêmio Bom No lateral direito O Netinho Ficou com o volante Trabalha a jogada Gilberto No ciclo do campo Ficou com o Júnior Ele louco A esquerda Procurando o Nuna Escapulinho Jogado em cima Do Geraildo Caiu Se levantou Se virou Fez a proteção Tenta passar pelo segundo Entrou ali Em cima do Geraildo Chega novamente Cortando Ficou com o Cunheca Esquerda Virou Na lateral esquerda Controla Dentro da jogada Na intermedia Pelo centro esquerdo Fez a proteção Mas mudava a frente Escapulinho Procurando o Pueca Ele escapuliu Mal Ficou com o jogador Netinho Trabalha a jogada Dentro a passar pelo primeiro Em cima do Pireque Virou Procurando o Nuna Chega Geraildo Cortando O Alessio Netinho Descapulinho É o investimento Manual Ele é o segundo Dentro do campo De jogo O Grêmio Arden Que paralisou E marcou a pausa 33 minutos 33 minutos Tem ali o número 5 O jogador Gilberto 3 na barreira Gilberto Pro gol Aterou em cima Da barreira De novo Fudebico Já furando o Nuna Ao setor direito No campo de jogo Saiu com o mole Tudo É a remessa O mano O filho de meta Que é que o árbitro Central paralisou E disse Tá todo mundo reclamando Esse oitavo É doido Lá vem Gilberto Novamente Levantou Na área Passou ali Chega Cortando De cabeça Que gol Com o número 15 Trabalha jogado O jogador Júnior Virou a jogada No setor esquerdo Do campo de jogo Chega Batendo pra fora Esse é um Sofim Deu a bicicleta E quatro Brindes Para o torcedor Que está presente Aqui no Sádio pra você José Henrique Danda Trabalha a barba Virou a jogada Procurando Tireca Tenta passar Pelo primeiro Chegou ali o Tota Em cima do mundo Zanhou Escapulinha Colgada na dividida Bateu de louca distância Dois e a duas 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 Esse tiro de meta Foi mal batido Pelo Gerailton Ciclo modo Tudo em peças Para a sua volta Organização de foco Bolacha 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 salgada Doce Doce Muito mais Eu falei Indústria Cinco minutos Só causticando Em cima do trioulo Aqui meu filho É hora de você conferir Sempre o placar No estádio No estádio municipal José Henrique Dantas É o campeonato municipal Carnalbense Confere Comigo 36 minutos 36 minutos E o Tota Bateu ao lado Esquerdo do goleiro 7 e 2 E meu caro Evaldo Lúcio Namorador Juntamente Está aí com o Rogério Dirão Vila É a 2 E a partir da 10 horas Para você Trabalha jogada Na defensiva Agora para vocês 36 minutos Com o jogador Marcelo Vai botar Bola em reposição Fica É um baú Meu filho Um baú da felicidade Trabalha Ele tem É isso Trabalha Ela veio Um tremeio Pelo esquerdo Do campo Do jogo Deinho Levantou Procurando O jogador Vava Ela subiu Escapulho Eita Pepe Que o portou Procurando Assim Na intermédia Pelo setor Esquerdo Na intermédia Saiu O jogador Jogador Saiu Primeiro Entregou A Pirec Virou a jogada Agora sim Teinho Bateu De louca Distância Chega na defensiva Cortando Sai pelo setor Esquerdo Do campo Do jogo O jogador Fidelio Passou Em segundo O Pirec Voltou Novamente Joga Fidelio Que virou O setor Esquerdo Vai levantar Na área Sinta a jogada Chegou Fidelio Cortando Olha o contra-ataque Do Grêmio Trabalha a jogada Pelo setor Esquerdo Do campo Jogo Jogador São Vim Chegou Ali Saldina A pauta A favor Do Grêmio Já abatido Escapulho Procurando Júnior Ele ficou Ali em cima Do quarto Zagueiro Chegou O Diogo Cortou Replica De cabeça Cis Para frente Ficou Com o Tonheca Tendo a passar Pelo primeiro Lá Vim No centro Paralizou A pauta Tonheca Olha o latro Tota Tonheca Juninho Chega Se Pelo setor Esquerdo Cortou Lançamento Profundo Procurando Centravante Da vim Da vim Pega Por baixo É o Relício Manual Tem pra você Pulaço Biscoito Saldade Muito Velho Massal Trabalhando Tota Com a palma Do esporte Carnal Bênese A Maria Luziana Tudo em artigos Para presentes Pra você Meu abraço Meu carinho Meu boa tarde Fica ali pelo setor Esquerdo Do campo De jogo A lua realmente Agora chegou Pra atorar Meu filho Se prepare Alguma missão Que você vai Segar Tostado Você vai Vai chegar Chega assim De uma praia Cara O negócio aqui Tá quente E você vai ficar Todo bronzeado Trabalha pelo setor Esquerdo Do campo Lá vem o Júnior Lá vem o Assinal Tenta passar pelo primeiro Olhou seus companheiros De trabalho Virou Procurando o jogador Gilberto Tenta a jogada Em cima do Pepeto Virou Procurando ali O número 15 Trabalha o Júnior Virou Procurando O Gilberto Olhou na intermédia Era pelo setor Esquerdo Do campo do jogo Virou em cima Do goleirão Marciano Foi lá na cabeça Do Nuna Foi lá no primeiro Andai Catou Lá vem o Pireca Bateu em cima Da defensiva Com o Gerardo Chegou o Pepeto Replica de cabeça Deu rebote Novamente Chegou o Netinho Vai levantar Procurando o segundo Pau Chega Marciano Lá no primeiro Andar Procurando Novamente Chegou aí Catou Já botou o gol Em reposição Procurando o Júnior Que ele soltou direito Tenta a jogada Lá vem o Grêmio Tenta passar pelo primeiro E o pior do dia No assinal Procurou o Júnior Em cima do jogador Diúdo Colocou Saiu tranquilo Saiu mal Ficou com o Tonheca Tenta a jogada Em cima do Pepeto Caralho O Pocatag Um gol Um gol Um gol Agora sim Bateu Marciano Jogada Espetacular Miso Valeu É E o goleirão Marciano Aos 41 minutos Ele está se torrando O homem Que está sustentando No assinal Lá vem O Fábio Escapulia Jogada Para fora São 16 horas Eu falei 16 horas Para você É hora de você conferir Isso e placar É a decisão Do campeonato Carnal Pense Do estádio José Henrique Danta 41 41 41 41 41 Grêmio Zero Assinal Também Zero 2 1 1 1 2 2 1 2 2 3 3 4 5 5 5 6 6 6 6 7 Essa tinha a direção certa Mas com um pouquinho lá do direito Se fosse para o gol que entrava Zero a zero Eu falei para você 42 minutos Trabalha a jogada pelo setor direito Lá vem o assinal Chegou o quarto zagueiro Chegou novamente de outro Botou para frente Não quis brincadeira Chegou do outro lado Fidelio cortando Fica com o Tota Sai jogando Esse capulinho ficou em cima do Netinho Tenta jogar na replica de cabeça Ali botou para fora Arrebessa o manual Ele sentou esquerdo do campo de jogo Joga aí Joga agora não Joga agora não De paredes para todo o Nordeste A organização é estímil Joga, joga, joga Tá tentando ficar logo logo Todo tipo de material para a sua construção Tota, rapaz A direita que tá ficando sozinho toda hora O Marcos Meriga levantou ali Chegou o Tota Bateu em cima do Vab Arremesso manual Uau, o Moutinho de meta Melhor dizendo Ou escanteio, Hélio? Vai cair aí, minha Suspetar no pau dele Tá aí, minha Corta pelo setor direito do campo do jogo Vai levantar na área Alô, esvai, é o pai Puta aí, lá vem gol Lá vem o Tota Recheca novamente Botando de cabeça o Diodo Virou Ficou Tenta em cima do Juninho Olhou, seus companheiros Vai levar na linha de fundo Canetinha direita Virou a jogada Procurando Ali o jogador O Juninho Sandrinho Virou Chega pra fora Botando no Rio Brincadeira A trama era boa Fica aqui na esquerda Tenta aqui Tenta sair de sozinha Toda hora Jogador Marinho Virou a jogada Lá vem Marinho Em cima de Assis Tenta passar pelo primeiro Canetinha esquerda Bateu ali Bateu mal Ficou em cima do Juninho Tenta passar pelo primeiro Chegou ali O jogador Vab Escapulino Na dividida Mudou pra Fora, Hélio 0x0 O homem já tinha marcado O ponto 44 minutos 44 minutos 46 horas 4 minutos O senhor Atenção do campo Agora 45 minutos O Flávio São Paulo Atenção Trabalho jogador Lá vem o mesmo Chega até Bonitinho Botou Botou de Vigo Botou pra frente O jogador Santrinho Ficou ali com o Juninho Tenta passar pelo primeiro Em cima do Santrinho Virou a jogada Em cima do O Pega pra vocês Tão jogando Com medo da bola Sonheca Virou a jogada Perdeu Escapulino Lá vem o direto Lá vem o direto Lá vem o direto Vai levantar na área Bateu Escapulino Levantou Passou Botou Todo mundo Escapulino Chega É Marciano Bateu Bateu Tudo acabou, 0x0 o Grêmio e a Sinal 4 da tarde mais 10 minutos é a hora e a vez do nosso João Santos E aí João Santos, diga lá Joãozinho Agora tem que fazer as cabines do outro lado Eu estou dizendo, e tem que fazer assim também Eu estou dizendo, e tem que fazer as cabines do outro lado Vamos lá Vamos lá O Camila do seto e Sandrinho chegava aí O pessoal vai fazer o cruzamento, cruzou na gladiária Chega a saída do Grêmio para passar o perigo Vem a equipe do Grêmio aqui do seu grêmio No seu campo defensivo O arbítrio parou, mas foi falta Olha a equipe do acinal O Camila do seto e entregava aqui no meio É um jogo que trabalha sempre com a perna Que é nossa Ele devolve mais aqui, já ultrapassa Olha aqui ele vira o campo de jogo Vai para cima Olha o segundo do Grêmio Entregou com o Luna Tentava Devolve mais ali Mais atrás agora para Gilberto Verde bola O Camila do meu irmão O Pirek Pirek devolve aqui mais o meio Abriu o jogado aqui pela esquerda Que é o Gilberto Não vai Gilberto para cima No marcador O Vaziz Pede no bola Prefere jogar lá na frente Joga certo, perfeito Vai lá Vem para o Vaziz Vem, o Vaziz Vai sentar Feito nos avontos Mas o Ião olhou Ela passou Apenas tiro de mesa É, e a favor do Vaziz Bate muito forte Pegando de perna Canhota É o Vaziz Não que vai com o Zé Buriti Lá pela canhota Abriu jogada Ainda Zé Buriti Fez a transação De jogada A bola ficou ali Pela equipe do Grêmio Vamos lá Informação Em nome da bolacha Real, Sabor Vira o troiega Vira o jogo É o detalhe do Elio Medeiros Olha o Acena Chega para a saiga do Grêmio Já conserta tudo Vem o Aces Trabalhou, tentou Perdeu a bola Vai caminhando Era o Marinho Tentava jogar na frente Para o Sandrinho Camisa número 7 O Elio, confere para mim O Sandrinho É o Camisa número 7 Que foi que saiu Só o Juninho Hein Olha que pedido Doando o Grêmio Aqui pela canhota Filho Chegou Olha o Grêmio Tentando aqui pela canhota Vamos a informação De Graelinho Esse é o detalhe Do nosso Elio Medeiros O Camisa número 7 Vai tentar o cruzamento Roubado A minha zaga Voltou para o Grêmio E mandou de longe O Perec Ela subiu demais Apenas tiro de meta Um super-force Mas foi bom E o Lund Doando Nasceu Foi na pela canhota Saiu e tiro de meta Olha que pedido de meta Olha que pedido do Grêmio Não vai preparar Não vai preparar para fazer a cobrança Aqui no setor direito O ataque do Marcelo Ainda A altura do Não vai passar Foi meio a altura ali Chega a zaga Aí do Grêmio Ninguém já passou Agora sim na conclusão O jogador mandou para fora E apenas o tiro de meta Aos 3 minutos e 35 R$1! 3 2 2 2 2 1 2 3 1 2 3 3 que levou perigo também. Um jogador. Olha o aceral de novo. Apenas a nossa tentava, a bola vai saindo, vai correndo. Pela linha da cena, minha pena está aqui. A equipe do prêmio. Às quatro da tarde, mais vinte e dois. Está batendo no meu. E... Atenção, galera! O passado em cinco minutos, a equipe do Grêmio bateu. Marceano fez a defesa. Um chute forte. Um chute violentíssimo do Deinha. A bola foi rasteira. A sorte do Marceano foi que a bola foi em cima dele. Ele caiu para fazer a defesa. Olha aí, cobreiro! Não foi Manal, Dede. Olha aí! É isso aí, Marinho. Voltando quarenta minutos. Vamos para a cara da casa. O que é Rádio? Tudo, tudo, tudo. O que é o Márcio? A conclusão. Permanece a cena ao zero. O Grêmio também zero. Olha o Grêmio ajeitou. Mandou a sua parte de hoje. Que jogada legal! No cruzeiro. A equipe do assinal vem da zero pela direita, a bola chegava para o Marinho, se ele não virando o seu formato, ela saiu, e a repensão para a equipe do Grêmio, a organização que fizeram, vem outra vez a equipe do Grêmio, aqui no seu campo recantivo, a bola saiu, é do assinal, é falta contra a equipe do assinal, é falta contra a equipe do assinal, quando o Grêmio tentava outra vez lá pela direita, a bola do assinal consegue o Rifi, ele perdeu a bola, vai o Grêmio tentava, botaram da frente, Getsulemona não conseguiu, a jogada foi legal, volta o Grêmio a pressionar, vem para a Firec, ele entrega lá do outro lado para o Vavo, vem Vavo aí no seu cruzamento para o Nuno, batou no peito, tentou trazer para o terreno, ainda ele devolveu lá para trás, não bateu, bateu, tem longe, ela subiu outra vez Getsulemona. Ê Aperna tiro de merda, prepara o Jera Eulton para fazer a O Grêmio tem que vencer Para uma cena apenas com o doce em São Paulo O Grêmio tem que vencer O Grêmio tem que vencer O mesmo fundamento é para o Lula Ali na grande área, Gerailton chega Obrigado melhor para o Gerailton Ainda ele aqui pela direita Ainda voltou para a frente A bola chegava para ele Ele devolve mais a frente O Grêmio chega pressionando Olha a equipe do Grêmio Sempre pressionando Precisa do resultado Precisa do golzinho O Grêmio vai ali Lá pela direita tem o Netinho O Netinho Fábio pede bola É para ele Ele vai para o Rio O Fábio Vai para cima O Zé Buriti O Fábio Labilaldo perdeu O golzinho da bola Ficou fácil com defesa do Arsenal Sem papel Sem papel Foi cobrado Já foi cobrado Arremesso lateral para a equipe do Arsenal O Grêmio vai fazer a cobrança Olha o Grêmio tentava Zé Buriti A pasta de cabeça Vem novamente a equipe gremista É o assinal que tomou o rebola A força de bola do Arsenal Lá do outro lado A bola ficava por ali Rodando o meio campo A equipe gremista O Grêmio já ajeita Matando o peito O braço do Serrano Era o jogo Devolve agora para o Nessinho Na fila direita Vai Nessinho Vai para cima Ainda Nessinho Gostou da jogada Voltou na frente Ela vai correndo Não vai sair Apenas o lateral Se saia Fala não saiu não A jogada Ela vai ter gol O Fábio Labilaldo O Fábio Labilaldo O Fábio Labilaldo E está ótimo A equipe do Grêmio A equipe do Grêmio E essa de um Estame Laranja Precisando da vitória O assinal Apenas o que o ataque interessa Mas temporariamente O Grêmio está sempre No ataque pressional A bola ali A zaga do assinal Não vai professor Boa tarde Alvonim E aí Ismael Boa tarde Alvonim Boa tarde aos amigos E os ouvintes da rádio A participação Mais uma vez Participando Mais uma grande É professor Nesse segundo tempo A equipe do Grêmio Chegava ali É o Valvo Tentou fazer o cruzamento O Marciano Fez uma excelente defesa A bola saiu Lá do outro lado Vai ser cobrado O lateral Às quatro da tarde Mais vinte e oito Está batendo no meu E... Atenção galera Deu tê-lá Guilheram O Pepe não está aguentando nem andar. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Juninho, olha Juninho, não pula não que ele vai batendo as pernas! Passou por cima e o gol do Marciano! Marinho! Acessão do gol! Vai passando, vai para a vaga de gol! Fidelho, primeiro mesmo em cabeça! Revenho o remédio a pressionar! Abre o jogador aqui pela direita! Chegando o gol! Ele levanta a mesa e levanta! O árbitro para alguma coisa! Vai na hora o menino! As quatro da tarde, mais quarenta e sete! Arredondando no meio! Acirou, bateu o Cazor! Acirou! Volteu o remédio pelo pressionar! Vai bater, vai na frente! Ajeitou o pé aí e a bola vai sobrar com o Vargo! Vem Vargo pela direita! O balanço no pé! Vai na frente! Jogador, jogador! Jogador, jogador! Ação depois! Ação! Carregando o... Jogador! . O gabarrer da Silva não tem o querrei que namarança! Ele caiu assim quase morreu! Pelo inteiro em Ismael! . . . . Carrega não tem o que reclamar nessa! O que? Tá perigo assim só para fazer a cobrança! E o Mano ali a volta para fazer a cobrança Pode pintar a roupa Olha só É o Mano da cobrança Ah o Torunco vai para a bola 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 Marinho fica em cima O Torunco vai para a bola 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 Segura a bola O Torunco vai para a bola Falha, falhas O Torunco vai para a bola 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 A bola O Torunco vai para a bola A bola O Torunco vai para 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 a bola